E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Aliadas com Ali Klem, que é a casa de muitas mulheres, muitas aliadas. Então, a gente não poderia deixar de receber ela, uma das grandes escritoras brasileiras, um orgulho para o Rio Grande do Sul, já conquistou o mundo com a casa das sete mulheres, Letícia Verchovski. Falei direitinho o nome? Falou perfeitamente. É quase um milagre. É quase um milagre, mas ele já é um sobrenome reconhecido em mais de 40 países, não é, Letícia? É, a casa das sete mulheres, ao entrar na Globo e virar uma série de televisão, já foi transmitida em mais de 40 países, já passou na China, já passou no Afeganistão. É muito curioso, né, que uma história tão nossa, tão... Porque, na verdade, todo mundo, todas as histórias são de todos, né? É, ela é regional, mas ela é uma história... Ela se passa em um contexto regional, mas é uma história humana. Mas é uma história sobre a vida, né? Como é que foi esse processo de criação da casa das sete mulheres, que é o teu grande sucesso? A casa das sete mulheres surgiu justamente de eu ter ido morar fora do Rio Grande do Sul. E, naquele tempo, eu conheço há muitos anos, desde criança, um escritor que eu admiro muito, que é o Tabajara Ruas. Ele tinha um romance chamado Os Varões Assinalados, que conta a guerra, a Revolução Farroupilha, pelo ponto de vista masculino, né? Os varões. E a guerra, ela sempre foi tecido masculino, o universo masculino. Quando eu li o livro, que é lindo, tinha uma passagem muito curta que dizia... Então, Giuseppe Garibaldi chegou na casa das sete mulheres. E, na época, meu ex-marido leu antes e disse, olha, eu acho que ali dentro tem uma história pra tu contar, mas eu não vou te influenciar a ler. E eu li aquilo e liguei, tu acha que eu tenho que escrever um livro sobre essas sete mulheres? Ele falou, é. Aí eu liguei pro Tabajara e pedi, tu me empresta essa licença poética? E ele falou, claro. E aí eu fui pesquisar um pouco, só encontrei cinco mulheres, duas eu inventei, né? E eu acabei escrevendo romance que é exatamente sobre a força do feminino, né? Sobre essa coisa que a mulher tem, essa força silenciosa, feminina, que segura o mundo, né? Exatamente, eu ia dizer segura as pontas, mas segura o mundo. E nos momentos de guerra, é o que tu mencionou, sempre o protagonismo foi masculino por conta das histórias do fronte de batalha. Mas existe, o mundo foi mantido com filhos, com uma sociedade e trazer à luz essa realidade. Esse papel, né? Esse papel que foi fundamental pra manter o mundo girando. Exatamente. É essencial. E como é que foi a produção da personalidade, né? De cada uma delas, assim, não sei se da produção, porque elas cinco já existiam. Mas elas não eram nada, sabe? Sabe, porque aí entra numa outra coisa que eu fui descobrindo ao longo, eu já publico há 25 anos, né? A Casa de Sete Mulheres foi meu quinto livro, hoje eu já tenho 34 livros publicados, mas eu já escrevi mais de 40, que alguns não são de consumo geral, assim, né? São livros sobre empresas ou empresários, enfim. Bom, ao longo desses anos, o que eu percebo? Que as mulheres, elas foram só pegadas, até muito recentemente, na história, né? A história foi escrita por homens para homens. E essas mulheres, elas não eram ninguém. Quando você vai pesquisar, você encontra uma data de nascimento, uma data de casamento e uma data de morte. E a data de casamento é essencial porque ela teve que se juntar ao homem. Porque elas passaram a ser alguém, elas cumpriram seu papel social casando, né? Numa família como a família do general Bento Gonçalves, aquelas mulheres nasciam pra casar, pra juntar patrimônio, pra criar força, né? Então, não há nada sobre elas. O que eu fiz foi justamente criar uma estrutura com tudo que aconteceu na guerra e que aconteceu com os homens e construir pra elas o outro lado, o avesso disso. Quando eu escrevi um romance que se chama Travessia, que é a história da Anitta Garibaldi, eu pensei, agora vou ter muitas informações. E sabe que ninguém sabe nem quando a Anitta Garibaldi nasceu. Ela não teve certidão de nascimento. O pai, que era pobre, só registrou os filhos homens, né? Economizou, né? Porque eu vou registrar mulher. Sim, não serve com nada. É, mulher, mulher do século XIX, né? De origem humilde. Então, você vê que até muito recentemente, essas mulheres, elas eram pegadas. E o que a gente faz é construir isso, né? Tem um poema do Manuel de Barros que fala que o poeta gosta mais do vazio do que do cheio. Então, o nosso papel é justamente pegar o vazio, né? E completar ele. Eu acho que isso foi importante no romance. E a Casa das Sete Mulheres, que vai virar quadrinhos agora... É, é verdade. Por que essa decisão? É pra popularizar ou, assim, deixar mais fácil até de compreensão pra muitas pessoas, atingir um outro público? Qual é o objetivo? A Casa das Sete Mulheres, ela já, assim, dá pra dizer que seria um clássico da literatura. Ele é um livro que, até hoje, é o meu livro mais vendido sempre, enfim, né? Mesmo já descolado da série. Inclusive, até eu vendi os direitos pra ser uma nova série. Então, muito em breve vai acontecer isso. Mas, assim, existe no mercado editorial uma linha muito forte, assim, de quadrinhos pra adultos, né? Então, é uma história que tá adaptada. Eu adaptei, né? Eu fiz o texto dos quadrinhos. E a gente, então, chamou uma desenhista mulher pra manter essa coisa do feminino. E tá saindo, então... Se adota muito nas escolas, as pessoas gostam muito de quadrinhos, né? É porque tu já tem a imagem junto com a história, né? Exato. Então, a gente fez A Casa das Sete Mulheres, agora vai sair. Tô super feliz. Ai, que bacana. Eu tô louca pra ver também. Eu ia dizer ler, mas é ler e ver. Ler e ver, é. Porque também acaba sendo uma obra de várias frentes. Exatamente. Eu acho incrível no artista, porque eu entendo a literatura, o ficcional, principalmente, como uma arte. Eu não consigo entender da onde vem a tua inspiração e como é que é um processo criativo. Mencionei que li o Deriva, me apaixonei pelo livro. É mais uma obra com uma mulher muito forte envolvida, né? Sendo a protagonista. A coral. Mas já vem com um realismo fantástico. Como é que tu cria isso, Letícia? Deriva, ele é um desdobramento de um outro romance que eu lancei, se não me engano, em 2013. Esse chamado Sal, tá? E que tinha como pano de fundo, assim, a coisa do mar e tal, do Uruguai, tá? Então, assim, era o litoral Uruguai. A gente passou férias. A minha vida tem muitos verões no Uruguai, assim, de memória. E eu queria... E como eu sou uma escritora, eu ando por aí catando histórias. Aí tinha um monte de histórias. O Uruguai, ele tem a costa da América com mais alto índice de naufrágeos. Hoje, já não, né? Mas, antigamente, isso era uma coisa impressionante. Então, você perdia muito dinheiro. A Europa perdia muito dinheiro na costa do Uruguai. Então, tem muitos naufrágeos. Então, eu fui estudar essa história do mar, dos naufrágeos e tal. E aí, decidi escrever um romance. E quando eu fui brincar com isso, já em Sal, em Sal tem um personagem que ele contrai Aides, tá? Mas o livro, ele é todo muito mágico, né? Essa coisa do realismo mágico. E quando eu fui, a sigla não cabia. E aí, eu falei, não cabe nada, porque, na verdade, é um Uruguai imaginário. E aí, eu fui ver que o Neruda, que morou um tempo no Uruguai, um tempo no período do exílio dele, quando ele estava lá, ele teve um amante, que depois era Matilde, de Rutia, que ele fez os poemas, todos, sem poemas de amor, todos pra ela. Mulher da vida dele, mas quando ele a conheceu, era casado. E ele escreveu vários poemas desse período, desse exílio uruguaio. E não sei se porque estava exilado ou porque estava, né, vivendo um relacionamento extraconjugal, cada vez que ele citava um lugar do Uruguai, ele fazia um anagrama, ele subvertia a ordem das palavras, das sílabas. E eu falei, bom, se o Neruda fez, peguei alguns que ele fez e criei outros. Então, parti já de uma coisa que o Neruda já tinha feito. E isso é muito bacana no livro, porque no resumo dele, ali vem, é um Uruguai ficcional. Mas na medida em que se vai lendo, pra quem conhece, vai reconhecendo algumas letras e tu vai entendendo onde é que são as cidades. Eu peguei o mapa do Uruguai. Peguei o mapa do Uruguai pra ver se eu matava umas charadas e eu não vou falar mais sobre isso. É só um spoiler, porque se você ler, você vai entender do que eu tô falando. E acaba sendo, não sei se é proposital ou não, mas é mais uma sacadinha que o livro se torna instigante, além da própria trama, né? É, assim, escrever, contar histórias é um jogo de encaixe, né? A gente vai criando coisas. E por isso que a experiência de ver um filme, de ler um livro, não é igual pra todo mundo, né? Eu me incomodo muito, assim, que as crianças, os adolescentes, tenham que fazer prova de literatura e existir certo ou errado. E não existe. Eu escrevo e, às vezes, vem um leitor e me diz uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é totalmente pertinente. Então, alguém pode passar pelo livro e nem perceber isso, mas muita gente percebe. É, você que está na escola e nos assistindo, já sabe agora, né? Quando não for bem na prova de literatura, te gruda nesse argumento da Letícia. Não, mas é que a minha interpretação foi outra. O que tem é que ler. E outra coisa, tem que viver a história, né? Eu tenho, eu lamento muito que as crianças cresçam até o momento dentro do universo escolar com o livro sendo uma coisa boa. A hora do ponto, a hora de levar o livro pra casa. E a partir de um momento, passa a ser obrigatório. Você tem que ler esse livro e não esse. Então, assim, eu não gosto de comer fígado, mas eu gosto de comer. Agora, se eu for obrigada a comer fígado, eu não quero comer, prefiro ficar com fome. A mesma coisa com o livro, né? Chega uma hora que o aluno é obrigado a ler Machado de Assis. Mas, olha, Machado de Assis é maravilhoso, mas não pra quem tem 13 anos. Ou daqui a pouco a pessoa não se identifica com uma determinada forma. Ou nunca gostará de Machado de Assis, né? Só que daí o aluno não lê em casa, porque os pais leem pouco. Ele lê só o que a escola dá e o que a escola dá não combina com ele. O que ele conclui que lê é chato. Exatamente. E não é chato. Aliás, é bom demais isso que tu mencionou sobre viver a história. É uma das grandes características da leitura. Porque hoje a gente tem tudo muito entregue, né? A imagem, a televisão, a internet. Tá tudo bem. Eu adoro tudo isso. Sim, eu sou roteirista também. É, pelo amor de Deus. Mas o momento de ler é uma entrega pra imaginação também. Exatamente. Eu gosto de imaginar os personagens. Tu tem que... Ninguém consegue ler um livro se não tiver dentro do livro, né? Esse é um processo de entrega mútuo do autor com o leitor. E também íntimo, né? Porque tu tem que fazer aquilo sozinha. Então, mas assim, todas as histórias, elas estão aqui pra melhorar a vida e pra ensinar a gente, né? Quando eu faço um roteiro de cinema, um roteiro de TV, o processo é o mesmo. Tu tem que ser aquele personagem e viver aquela experiência, né? O que eu acho que difere a literatura, assim, do cinema e da televisão é que ela traz o processo mais íntimo de ser o outro que tu entra dentro da cabeça. Num roteiro, tu não sabe o que o personagem tá pensando. Precisa mostrar ele andar, né? Ele vai mostrar se tá triste no gestual, no que ele diz. Na literatura, a gente pode entrar na cabeça do personagem. E eu acho que a gente, né, a gente vive num país que precisa muito ainda, muito, muito amadurecer e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Quando alguém estaciona numa vaga de gestante, quando alguém desvia dinheiro público. Quando você lê um bom livro e você se coloca no lugar do outro, você é o outro. E esse exercício é fundamental pra gente ser um cidadão melhor também. Sem dúvida nenhuma, Letícia. Um prazer te ter aqui. A casa agora é tua também. Ah, obrigada. Tá aliadas. Não somos sete, somos muitas. Muitas mais, né? Muitas mais. Mas eu fico muito orgulhosa de poder dividir com a nossa audiência. Que tá no mundo inteiro também. Um talento, né? Um mulherão que é um sucesso e que conseguiu fazer na escrita o seu trabalho sendo reconhecido em vários aspectos. Pelo mundo, mas também até financeiramente, né? Sim, eu sustento dois filhos, né? É, isso aí que ainda por cima é mãe. Como é que consegue lidar com tudo isso? Só pra finalizar, porque eu sei que tem muita gente... Que nem diz Adélia Prado, mulher é desdobrável, né? Adorei. E com essa a gente encerra esse papo. Mas não aliadas, porque tem muito mais.